Bom dia, bom dia ou boa tarde, conforme a hora em que me esteja a ver e a escutar. Vou dizer mais um poema nesta tentativa de me querer achar dizedor ou dizerro de poesia. É, porém, não mais do que uma experiência, uma brincadeira, porque francamente não sei dizer bem poesia. Assim, vou dizer um poema meu, que tem por título Olhava ao mar e imaginava. Naquele fim de tarde, quando o acaso se aconchegava no horizonte e a nostalgia me invadia os pensamentos, eu, observando o mar, deixava o meu olhar navegar serenamente sobre o seu dorso cintilante pelo reflexo dos raios solares, com o meu braço carinhoso de luz. Sentado nas pedras, beijadas pelas areias da praia, imbuído de uma doce nostalgia, deixava que a minha mente voasse sobre aquele mar calmo, até onde o meu involuntário anseio me permitisse. E pensava, imaginava utopias, inventava monstros, marinhos e sereias que julgava poder colocar em poesias, se eu fosse realmente poeta e criasse um poema naquelas areias. E eu navegava, e voava, num enlevo absoluto, rezando as ondas daquele mar imenso. Aproximava-me do horizonte, onde já sentia a carícia térmica ofrecida pelo sol. Sol que, esmurecendo pela tristeza da partida, despedia-se de mim, escondendo-se do infinito. Poema e voz de José Carlos Moutinho. Muito obrigado. 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 Obrigado.